Simbora, mais ou menos assim. Que vira o boné, que vira o boné, um boné na cabeça, prebóito boné, que droga o boné, que droga o boné, um boné no zóio, é o prebóito boné. Que vira o boné, que vira o boné, um boné na cabeça, prebóito boné, que droga o boné, que droga o boné, um boné no zóio, é o prebóito boné. E o brincade do forró. Está na boca da galera, e o Rafael do teclado, está com a moçada do chapéu, e o pancadão do teclado, está com todas as paticinhas, e o pancadão do teclado, está com o prebóito boné, prebóito boné. Que vira o boné, que vira o boné, um boné na cabeça, prebóito boné, que droga o boné, que droga o boné, um boné no zóio, é o prebóito boné. Que vira o boné, que vira o boné, um boné na cabeça, prebóito boné, que droga o boné, que droga o boné, um boné no zóio, é a música do boné galera. Prebóito boné, prebóito boné, prebóito boné, prebóito boné, prebóito boné. E o brincante do forró, está na boca da galera, e o Rafael do teclado, está com a moçada do chapéu, e o pancadão do teclado, Está com toda a patricinha, e o pancadão do teclado, está com o prebóito boné, prebóito boné, que vira o boné, que vira o boné, um boné na cabeça, prebóito boné, que droga o boné, um boné no zóio, é o prebóito boné. Playboy do boné, playboy do boné, many more boys, e o banhaba o boné, que vira o boné, prebóito boné, prebóito boné, playboy do boné. Oh galera